Música Mais de meio século de história. A Champion chega à terceira geração, oferecendo serviços que otimizam resultados na pecuária. Nosso foco é proporcionar ao pecuarista dias melhores, com maior resultado, reduzindo as perdas que concorrem com o trabalho diário na fazenda. Há mais de 50 anos promovendo pesquisas, a Champion aprimorou as técnicas de tratamento bovino, permitindo lucratividade a quem se dedica à produção animal. Para conhecer a tradição Champion no tratamento bovino, antes é preciso contar a vida profissional do fundador, o professor Uriel Franco Rocha. Já em 1942, quando se graduou em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, o professor Uriel Franco Rocha era um incansável pesquisador. Mesmo jovem, apresentava em sua persistência pelos testes veterinários a característica de quem enxergava muito à frente dos processos disponíveis para o tratamento sanitário bovino. O professor Uriel construiu uma sólida e brilhante carreira acadêmica na USP. Chegou ao posto máximo de professor titular com duas livres docências em parasitologia veterinária. Orientou centenas de alunos em teses de mestrado e doutorado e representou o Brasil em diversos congressos em todos os continentes. Foi uma honra para mim tê-lo como professor e tê-lo como meu orientador no doutorado. A primeira coisa que me chamava a atenção nele era a erudição, ou seja, o grau de cultura que ele tinha. Ele era uma pessoa diferenciada entre os professores universitários. Ele era uma pessoa muito culta, uma pessoa que tinha, por exemplo, como parasitologista, um bom conhecimento de latim. Então ele sabia por que os parasitas se chamavam daquela forma. Ele tinha um conhecimento da língua portuguesa como poucos. E tinha um conhecimento, vamos dizer, de outros campos fora da ciência bastante grande. O doutor Uriel faz parte da história da parasitologia veterinária brasileira. Ele contribuiu dando uma amplitude maior de visão, vendo muito o aspecto do animal no contexto ambiental, né? Para poder fazer a intervenção medicamentosa, por exemplo. Isso é uma coisa importantíssima porque você não pode, isso é uma coisa que é clara para todos, você não pode deixar de largar a mão do contexto em que o bicho está para você fazer intervenção. Eu enxergo como um pioneiro também de sair ao lado da vida acadêmica e científica, ele se remeter ao campo da indústria, da indústria de medicamentos, né? Das pesquisas perseverantes e insistentes do professor Uriel, surgiu em 1959 o primeiro produto da Champion, que ainda é uma solução econômica e inovadora no controle de vermes gastrointestinais dos bovinos. O vermes sal, um antiumítico que também oferece mineralização eficiente ao ser misturado ao sal branco. Para o professor Uriel, esse era apenas o princípio de uma nova fase do mercado de endo- e ectoparasiticidas. Nascia com o vermes sal, o IVA, Instituto de Veterinária Aplicada, que mais tarde passaria a se chamar Champion. Em 1985, a empresa expandiu as atividades e passou a atuar também no setor farmoquímico, fornecendo matéria-prima para outras indústrias e o governo. Dez anos depois, a linha domicilitária, que é formada pelos inseticidas e produtos para a higiene pessoal e saúde pública, foi mais uma conquista da Champion. A busca constante pela pesquisa e amplitude das atividades fez a Champion se tornar, em 1997, a primeira indústria farmoquímica brasileira a ser certificada pelas diretrizes de boas práticas de fabricação, conforme normas de certificação internacional da GMP. Na Champion, o rigoroso controle de qualidade é atestado ainda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela Certificação Internacional da Sociedade Geral de Serviços. Os certificados da SGS são reconhecidos como referência mundial de qualidade e integridade. A Champion está no caminho de trabalhar dentro de padrões definidos, metodologias específicas, investindo no capital da empresa, o capital intelectual, que são seus colaboradores. Isso mostra o quê? Que a gente é um fornecedor confiável. A consolidação dos setores veterinário, farmoquímico e domicilitário não impediu a empresa de manter o arrojo em pesquisas. Nesse campo, a meta sempre foi a busca de iniciativas audaciosas. Aos poucos, os vários produtos eram criados a cada período de teste concluído. Em se tratando da pecuária, se fazia cada vez mais necessário pesquisar com o objetivo de levar novos tratamentos ao animal, evitando o deslocamento de rebanhos aos currais. A Champion, que já nos anos 50 havia iniciado essa prática, não se conteve em ser apenas a pioneira nesse método e se tornou a maior especialista mundial em tratamento veterinário feito no coxo. Em 2003, a empresa causou outra revolução no mercado ao mostrar que o controle da mosca do chifre também pode ser feito no ambiente onde o bovino está, sem manejar o gado. Foi o início de uma nova fase da pecuária brasileira. A partir daqui, a história se divide em antes e depois do T-Fly. Um produto que permite ao animal fazer o autotratamento, evitando a movimentação do rebanho para o uso de métodos que implicam no desgaste do gado, perda de peso, acidentes e intoxicações. O trabalho de levar os animais ao curral, conhecido como manejo, ficou ultrapassado a partir da linha de produtos de Fly. Essa inovação conquistou renomados pecuaristas em todo o país. A família do senhor Nelinho Guimarães do Tabapuã Onda Verde, que durante oito anos seguidos foi o vencedor do prêmio de melhor criador da raça na Exposebu e oito vezes levou o prêmio de grande campeã nacional da raça Tabapuã, além de centenas de premiações em exposições pelo Brasil, aumentou o volume de negócios depois de usar nas fazendas o de Fly. Os lucros aumentaram porque, sem o manejo, os touros chegam ao peso ideal mais cedo. Os nossos tourinhos estão chegando a um ponto de velocidade de ganho de peso maior, porque não tem estresse e eles estão mais rapidamente prontos para serem vendidos. As matrizes estão também empreendendo com maior facilidade, porque a fertilidade depende da paz, da tranquilidade dela no pasto. Então nós estamos muito satisfeitos com esse controle da mosca do chifre na nossa fazenda. Disseminadora dos avanços que levam ao progresso, a Champion protagonizou logo em seguida outro enorme feito, a facilidade para o pecuarista comprar produto veterinário sem sair de casa. O veículo escolhido para este fim foi a televisão. Para se tornar pioneira também na venda de produtos veterinários pela TV, a Champion contratou profissionais qualificados em diversas regiões do país e implantou um centro de TV à altura das principais emissoras do gênero. Dotada de equipamentos modernos para os serviços de televisão, a Champion passou a transmitir seu sinal para todo o país através da locação de espaços nos principais canais de TV do agronegócio brasileiro. E as novidades não pararam por aqui. A Champion criou o primeiro laboratório veterinário móvel de pecuária bovina para atender ao pecuarista que pelo interior do Brasil não consegue realizar exames para conhecer melhor a qualidade do gado que possui. O atendimento gratuito viaja pelo Brasil, permitindo ainda transmissões ao vivo pela TV a qualquer distância da sede. Na unidade móvel com mais de 13 metros de comprimento, funciona também uma sala VIP para recepcionar o amigo pecuarista e entender melhor os problemas que se passam na pecuária. Como o principal alvo sempre foi a melhoria dos lucros com rebanhos mais saudáveis, a evolução do tratamento bovino nunca parou. Hoje, a Champion oferece os controles de carrapato e mosca do chifre no mesmo produto. O D-Fly S3 é considerado por autoridades na veterinária como a principal ferramenta para o pecuarista aumentar os lucros, seja na produção de carne ou leite. D-Fly S3 é a referência no Brasil quando o assunto é controlar o carrapato, uma praga que gera à pecuária prejuízos como a redução do leite, tanto no descarte quanto na produtividade e até a morte de animais atacados por doenças originadas pelo carrapato. Essas perdas, mais o custo de tratamentos que não dão resultado, somam à pecuária brasileira o prejuízo de mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares por ano só com o carrapato bovino, segundo pesquisas feitas durante a Conferência Nacional para a Atualização das Perdas Econômicas pelas Parasitoses, CONAPEP, realizada em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Com estes dados, chegou-se à conclusão que o carrapato é a segunda praga mais nociva para os animais de produção, com aproximadamente 35% do rebanho atingido, sendo superado apenas pelas verminoses que atingem 100% do rebanho brasileiro. Quem optou pela mudança no método de tratamento contra o carrapato sabe que finalmente essa praga pode ser vencida. E mais que isso, vencida sem necessitar do fechamento de animais para o uso de um produto. Roberto Janck, diretor da Agrindos S.A., a segunda maior produtora de leite do Brasil, com mais de 40 mil litros por dia, foi um dos pecuaristas beneficiados com a qualidade do tratamento do D-Fly S3. Eu acho muito importante que, por ser um país tropical, que tem grande parte da produção de leite, produzida a pasto, na presença do carrapato, que a gente tenha produtos isentos de resíduo no leite. Para nós é um caso absolutamente fundamental, porque nós temos rastreadibilidade em 100% do que nós produzimos. Então o que nós produzimos é da nossa responsabilidade a matéria-prima utilizada. Tradição, método, qualidade, inovação e resultados são princípios fundamentais na Champion dos dias atuais. Praticamos uma gestão altamente profissional, com metas claras, premiações por performance e muito investimento na qualificação. Todos os gestores atuais e trainees foram treinados na melhoria de processos por consultores da Universidade de Campinas, a mesma que presta consultoria ao Itaú e Microsoft, dentre grandes empresas. Essa melhoria nos processos resultou em maior satisfação dos nossos clientes desde a compra até o acompanhamento no uso dos produtos. A atenção dada aos colaboradores rendeu a Champion três classificações entre as melhores empresas para você trabalhar. No anuário da revista Você S.A., em 2013, 2014 e 2015, a Champion aparece em destaque, tornando-se uma das grandes opções para quem busca crescimento de carreira no Brasil. Possibilidade que, a partir de 2015, se tornou realidade também para quem pretende alçar voos maiores no exterior. A empresa inaugurou recentemente as atividades nos Estados Unidos, onde também fará a venda direta ao consumidor de produtos para nutrição bovina e o controle de moscas nos animais. Na maior pesquisa desse setor, o Anuário do Agronegócio da Globo Rural, a Champion alcançou e se mantém em posição de destaque dentro do mercado de produtos veterinários. Em uma premiação conferida pela revista Globo Rural, com dados auditados pela Serasa Experian, a Champion esteve entre as dez melhores empresas de seu setor nos últimos seis anos, sendo um segundo lugar e quatro títulos de melhor empresa do Brasil, em 2009, 2012, 2014 e 2015. Atualmente, a Champion é, de novo, a número um em saúde animal do Brasil. Uma conquista que não se compra. É preciso o resultado comprovado para alcançá-la. Nós devemos realmente oferecer esse nosso quarto prêmio ao pecuarista, que é o nosso cliente, que consegue entender a nossa mensagem, consegue utilizar o produto, porque, na verdade, a gente fala que ele é o produto de utilização mais simples que existe, e de fato é, só que ele não é tão simples assim, porque em fazenda não tem nada simples, né? Nós vamos continuar seguindo fanaticamente a nossa missão, que é oferecer o produto que tem o melhor custo-benefício do mercado. A receita é servir a pecuária brasileira, oferecendo produtos inovadores, sustentáveis, e absolutamente imbatíveis em termos de economia, em termos de custo para o pecuarista. A Champion acredita, acredita no Brasil, desenvolve produtos, desenvolve produtos inovadores, de fácil aplicação, né? E sempre visando o bem-estar do animal e, principalmente, o bem-estar dos seus criadores, dos seus tratadores. A Champion é também a empresa do agronegócio que mais cresceu no período de 2012 a 2014, conforme pesquisa da Exame PME. Com o dinamismo empregado na busca de objetivos bem definidos, a Champion Saúde Animal recebeu ainda em 2014 e 2015 o reconhecimento de melhor empresa do agronegócio direto na categoria de pequenas empresas da revista Dinheiro Rural. A premiação foi estendida ainda às gestões corporativa e financeira da Champion. Prêmios que se tornam reconhecimento aos inúmeros princípios que a empresa não abre mão de seguir à risca, dos quais está o relacionamento com o setor profissional que faz a veterinária do Brasil. A Champion faz questão de atuar junto a instituições que conhecem a realidade do campo. Dezenas de parcerias são firmadas a cada ano, das quais se destacam pelo volume de projetos e pesquisas o trabalho conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. A união de esforços da Champion com universidades, centro de pesquisas e demais instituições que trabalham pela pecuária permite ao produtor conhecer com mais rapidez e melhor interpretação as variações mundiais que controlam a atividade rural. Dessa forma, a prevenção de doenças e a oscilação de mercado se tornam situações enfrentadas com facilidade no cotidiano do pecuarista. Faculdades de Medicina Veterinária, inúmeras associações de produtores, institutos de pesquisas e órgãos oficiais caminham juntos com a Champion, objetivando uma pecuária melhor, de mais resultados e com maior possibilidade de lucros para todos que atuam no agronegócio. É com este propósito que estamos abertos às parcerias. Parcerias que tornam a pecuária ainda mais produtiva e revolucionária, como foi a descoberta da Champion de que é possível controlar carrapato, mosca do chifre e vermes sem fazer manejo. Outro princípio que levamos a sério é a sustentabilidade em todas as nossas ações. Oferecemos produtos que respeitam o bem-estar animal e não deixam resíduos na natureza. Além disso, a Champion investe parte do seu faturamento em florestas para mostrar que a pecuária e o plantio de árvores podem ocupar o mesmo espaço sem prejuízo entre as distintas atividades. Como se não bastasse esse exemplo, a Champion plantou em seu parque industrial centenas de árvores que dão maior qualidade ao ar e embelezam o ambiente. A missão institucional da empresa com a pecuária e o meio ambiente é estendida ainda com as ações sociais à comunidade local onde está a sede da Champion em Anápolis, Goiás. Importante geradora de emprego, de qualidade de vida para quem atua na pecuária e incentivadora de pesquisas, a Champion está sempre pronta para novos desafios e conquistas que somem mais resultados para o agronegócio brasileiro. Hoje a empresa possui duas plantas industriais, totalizando 60 mil metros quadrados e todo o processo de produção é certificado. Qualidade conquistada ao longo de sete décadas de pesquisas e mais de 50 anos de indústria. Champion. Quem usa, recomenda.